Fala galera, estou aqui aproveitando essa novidade do campus, banquinhos novos, bom para conversar, botar uns papos em dia com a galera e por falar em conversa o Momento Fip chega cheio de assunto. A começar pelo Simpósio de Enfermagem. O evento botou em pauta discussões sobre saúde e qualidade de vida. Foram três dias de atividades abordando, entre outros assuntos, a realidade do sistema de saúde público e privado no Brasil. No começo de cena, a faculdade sediou o primeiro congresso Saberes Integrados. Agora, foi lançado um livro com um resumo dos principais trabalhos apresentados. A obra traz uma compilação de artigos premiados no congresso, reunindo conteúdos de diversas áreas de conhecimento. Pegando carona no lançamento do livro, foi apresentada também a segunda edição do congresso, que acontecerá em março do ano que vem. CAPS, CRAES, CREAS, NASF, hospitais, escolas, empresas. Todos esses campos de atuação exigem que os psicólogos tenham uma visão multidisciplinar. E foi justamente esse o tema do sétimo congresso de psicologia. Recorde de público, o evento foi marcado pelo engajamento dos alunos nas mostras de trabalho. O congresso recebeu um time de grandes palestrantes, que abordaram as múltiplas faces da psicologia. Minha conversa agora é com quem perdeu o primeiro vestibular, porque estão abertas as inscrições para o vestibular agendado. Conta aí, Braulio! Seu futuro, quem decide, é você. Vestibular agendado FIP Agende sua prova no fiponline.edu.br e venha ser FIP Aqui, o seu futuro, acontece Recado dado tem novidade também para quem quer vir estudar na FIP e para quem quer cursar uma segunda graduação. Estão abertas as inscrições para transferência externa e ingresso de graduados. As inscrições vão até 1º de dezembro e o edital já está no nosso site. A faculdade recebeu os estudantes do ensino médio da cidade de Breginho, no Pernambuco, para um tour acadêmico. Na visita, eles puderam conhecer um pouco mais a estrutura e o potencial das FIP. A ação está ligada ao projeto Fique Ligado! E sabe o que tem para a semana que vem? Na quinta-feira, dia 16, começam as atividades do 1º Congresso Paraibano de Radiologia. E no mesmo dia, tem início a programação do Encontro Nacional de Atividade Física, Esporte e Saúde, o curso de Educação Física. Então é isso, para ficar por dentro de tudo o que acontece na faculdade, é só acessar o portal FIP Online. Tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube. E o Momento FIP de hoje fica por aqui. Está vendo como esse banquinho serve? Até a próxima semana!